E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos dar prosseguimento a essa resenha aí da Botija Piliu acha que eu tô no meio do mundo, gastando dinheiro, comprando um carro caro comprando um prédio, viajando pelo meio do mundo Só que é mentira né, pessoal, vocês sabem disso Só que na cabeça dele, isso é verdade E a gente vai aproveitar isso, e vai aproveitar que eu tinha realmente viajado Cheguei ontem de madrugada Mas eu realmente tinha viajado, eu tinha ido resolver um negócio em São Paulo Um negócio que eu precisava resolver de todo jeito E a gente aproveitou, né, que eu fui e não avisei a ele E ele realmente achou que eu tinha viajado Por quê? Eu tenho foto no avião E também viajei, deixei a mulher aqui E ela já tava falando pra ele também, ele veio aqui falar comigo Ela disse que eu realmente viajei e deixei ela aqui Então, ele realmente tá achando que eu tô pelo meio do mundo Eu tô gastando dinheiro da botija Só que agora, pessoal, a gente vai inventar aí Que eu levei uma surra de uns assaltantes que me assaltaram, né Que me roubaram Roubaram o dinheiro da botija e ainda deram um cacete em mim Então eu fiz uma imagem que eu tô todo arrebentado Tô todo lascado E Claudinho vai mostrar a Pili Liu Aí eu quero ver como é que vai ser a reação de Pili Liu Ao me ver todo arrebentado Se ele vai se preocupar com o dinheiro da botija Ou se ele vai se preocupar comigo, né? Tudo machucado Então fique ligado aí Que Claudinho vai fazer essa resenha aí, né? Que eu não posso aparecer agora Pra vocês verem como é que vai ficar E com certeza vai ficar top Fique ligado aí Fala, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então eu tô aqui à procura de Tio Liu Que eu liguei pra ele mais cedo e não atendeu Fui até Laimã, achei que ele tava lá Mas ele foi nada Tá quatro dias sem dormir em casa, Laimã Dormindo lá comigo Só que ele passou o dia todo aqui na rua Liguei pra ele mais cedo, ele não atendeu Mas eu já sei onde ele tá Como eu não tinha que gravar agora Eu tenho que procurar ele a qualquer custo Aí Leandro me passou uma foto Pra me mostrar pra ele Pra ver qual é a reação dele A gente vai falar pra ele Que Leandro foi pego Uns caras Tá na mão desses caras A gente vai mandar uma foto pra ele Vamos ver qual é a reação dele Ele tá aqui no jogo Tem dois jogos aqui na cidade Um Zoom E tem o Zoom que ele joga Esse aqui Tá aqui na Quase sei que não tá aqui Ele tá lá embaixo Quando é sempre a tarde assim Ele Ele gosta de ficar jogando Parece que ele não tá aqui também Só que agora É, velho, ele tá aqui também Ah não, tá, tá, tá saindo Tá lindo É, tá saindo Tu liu, tu liu Entra aqui, homem Entra aqui Entra aqui Rápido Me fala um negócio Com o senhor aqui Sério Um negócio sério Aqui, entra aqui Pelo amor de Deus Entra aqui Entra aí Entra aí Entra aí Fecha o carro Esse negócio é perigoso, cara Tudo certo Você não sabe o que aconteceu O que, cara? Aconteceu O que? Me fala logo É muito sério Mas é muito sério Ó, 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 não Pé, pô, olha só Olha só Deixa eu botar Deixa eu botar Um correndo na sua cabeça Ele tá bem, tá? Ele tá bem Quem? Quem? Calma, calma Não se estresse não Ele tá bem Assim, pelo que me falaram Tá calmo Assim, não tá Não tá bem Quem, cara? Me fala logo Então me mandaram Um contato Me mandou aqui no WhatsApp Me mandou aqui Mandou aqui essa foto aqui Ai, minha nossa senhora Tô falando É o bichinho de leões, meu Deus É que ele, ele fala Ele realmente, ele ia vir, né? Só que Eu liguei pra ele Também não ligou pra mim Fiquei preocupado A gente tem que ligar pra ele Não atendeu Morreu? Aí mandaram essa foto Não, mas acho que não Assim, me falaram que tá bem, né? Ainda disseram assim Ainda disseram assim Assim que terminar O que a gente quer fazer com ele A gente devolve Aí eu fiquei Caraca Tudo isso pra uma coisa dessa Cadê, pro amor de Deus Que eu me fizeram isso com ele Não, cadê, pro amor de Deus 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 Mas, assim, tá bem, né? Tá bem De repente tem alguma coisa Alguma briga de bar Não sei Mas é que ele não gosta de bar, né? Gostou de leões Cadê, pra fazer isso com ele Cadê, cadê Cara, eu não sei nem o que fazer Numa situação dessa Não sei, sinceramente Pô, mas tá dele, cadê Mas não tem o que fazer Não tem o que fazer Na hora dessa O cara só Só mandaram Mandaram a mensagem Até eu tô tentando ligar Ah, tô tentando ligar Pra esse número Só que ninguém atende, não Tô tentando ligar Pra aliança Não atende Ah, meu Deus Então, realmente Essa imagem é real mesmo Fizeram alguma coisa Com ele Estão com ele Fizeram que é com o bichinho Eu não sei Deve ter algum problema Aí com alguém Que, não sei não Isso aqui tá acontecendo, não Falei Então, realmente Tá complicado Eu não sei nem o que fazer Na situação dessa Como é que a gente vai Se eu não sei de nada Não tem o que fazer, não Tu li Uma situação dessa Aí tem que coger o bichinho Ah, tem que dar parte Então, dar parte Não, mas vamos fazer o seguinte A gente vai esperar O que vai acontecer Deixa De repente Alguma brincadeira Tá fazendo Não sei se é brincadeira Mas acho que não A brincadeira do que Você ouviu Olha, é complicado Aí, meu Deus do céu Ela se fosse imaginar Essas coisas, né Bom, eu fico pensando Assim, o dinheiro E a botija Eu quero saber Ponto de dinheiro, não Carlinhos Eu quero que eu venha Ler anjo Você quer saber Ler anjo Eu quero que eu venha Ler anjo Eu quero que eu venha Ler anjo Eu quero Ler anjo Eu quero Ler anjo Ah, de repente Alguém de hoje Ele ficou gastando demais Olha só É o que acontece A pessoa fica gastando demais Fica mostrando o que tem Acontece essas coisas E foi isso aí Foi viajar Comprar logo um carro De 10 milhões de reais Aí quando chegou Os carros Estão respirando nele já Oh, Ler anjo Me deixa não, Ler anjo Cardinho Pelo amor de Deus Cardinho Paga uma coisa Cardinho Não tem o que fazer não Tido Sinceramente Olha, a gente faz o seguinte O senhor vai Ficar aqui Pra ficar calmo Assim que eu receber Alguma informação Assim, né Cardinho Pelo amor de Deus Cardinho Vou agir isso aí Eu quero saber notícia hoje Não, não agir Não, deixa comigo Que eu vou agir Deixa comigo Que eu vou agir Só faz o seguinte O senhor fica aí Tenta relaxar um pouco Eu vou relaxar com o Cardinho Procurar saber O que está acontecendo Vou ligar para os contatos Aqui que eu tenho Vou tentar saber O que está acontecendo Pra gente ir lá Fazer alguma coisa, né Porque A gente não pode imaginar O pior, né Me deixa não O pessoal disse assim Que a gente faz o que a gente quer com ele O que você quer fazer com ele Fazer o que? Eu não vou fazer nada com ele não Cadê? Eu quero ele na minha presença Eu quero ele na minha presença Pra me machucar No bichinho Entendeu? Faz dica, Dito Fica parado não Tá, vai falar Se não Fala o seguinte O senhor fica aqui Fica aqui Tenta relaxar Pega o 45 Fica lá em casa Assim que eu tiver Mais informação Aí a gente conversa O bicho ficou bem triste Tá bem triste mesmo É isso aí, galera Vamos superar Vamos superar os próximos capítulos aí Beleza? Deixa seu like E vamos aguardar Os próximos episódios aí Vamos superar os próximos capítulos aí Vamos superar os próximos capítulos aí Vamos superar os próximos capítulos aí